Mais um caixa eletrônico foi alvo de bandidos aqui na capital, dessa vez foi no PAC do Alvorada. Este é o 4º registro deste tipo de crime só este ano. Com a tentativa de arrombamento ao caixa eletrônico, o expediente desta sexta-feira foi suspenso. Segundo informações da polícia, durante a ação os suspeitos levaram uma arma e dinheiro. Depois, eles invadiram o PAC pelos fundos e reviraram tudo. Este aqui foi um outro lugar onde os assaltantes entraram. Aqui, segundo informações, ficava uma parede de compensado. Os criminosos quebraram a parede de compensado e tiveram acesso a quatro cofres. Três deles, eles arrombaram. O outro, eles tentaram, mas não conseguiram. No momento que eles foram cortar o caixa eletrônico do Bradesco, eles não conseguiram. Eles só ficaram na tentativa e não conseguiram levar o dinheiro. Mas levaram aproximadamente 20 mil reais, como foi informado pelo gerente do Bradesco, de um cofre que se encontrava dentro da agência. Agora, a polícia trabalha na identificação dos suspeitos em posse das imagens das câmeras de segurança do circuito interno. Este é o quarto ataque à caixa eletrônico só neste ano. O primeiro foi na Funasa. Na ação, os dez assaltantes conseguiram levar cerca de 50 mil reais. O Instituto de Terras no Amazonas também foi alvo dos criminosos no fim de fevereiro. O último havia sido na Seminf, no início desse mês. Até o momento, ninguém foi preso. Apesar disso, a polícia acredita que os crimes tenham sido cometidos por mais de uma quadrilha. Não é uma mesma quadrilha que atua, né? Como podemos observar no caixa eletrônico hoje, dentro do Bradesco, a maneira, o modo operante é diferente. É uma quadrilha, não é especializada nesse trabalho, tendo em vista que não conseguiram cortar, não conseguiram fazer a perfuração corretamente. Mas nós já estamos monitorando, já estamos identificando e logo, logo chegaremos aos autores. E agora nós vamos ver como é que está o trânsito na região central de Manaus, quando chegamos às 6 horas e 36 minutos. Por meio do aplicativo Waze, a gente percebe trânsito bastante lento e congestionado por toda a área central de Manaus, principalmente nessa região aqui da Avenida Ramos Ferreira e Avenida 7 de Setembro. As duas principais vias de escoamento do tráfego do centro para o bairro também passam por situação de congestionamento, é o caso da Avenida Constantino Neri e Avenida Djalma Batista. Motorista precisa ter bastante cuidado, choveu agora à tarde aqui em Manaus, e tudo isso torna o trânsito ainda mais caótico na região central de Manaus. E exatamente por falar em trânsito, nessa região central da capital amazonense, onde estão previstas algumas manifestações nesse fim de semana, que nós vamos conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira, que está na rua 7 de Setembro. Olá Laila, boa noite para você. Qual o esquema de segurança montado aí? Olá Amaral, muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Foi sim preparado um plano especial. A Secretaria de Segurança Pública preparou um esquema integrado para as manifestações que acontecem aqui em Manaus a partir de hoje. Mais cedo eu entrevistei o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e ele falou como vai ser feita a distribuição do policiamento aqui na área central de Manaus. Vamos conferir um trecho dessa entrevista. Entre efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, no local e em sobreaviso próximo ao local, nós teremos mais de mil policiais. Porque, por exemplo, apenas para explicar, o policiamento especial, choque, força tática, grupo fera, eles vão ficar próximos aos locais para serem acionados somente em caso de necessidade. E, Amaral, aqui na Praça da Polícia já foram colocados, inclusive, gradis na tentativa de proteger o patrimônio público. Hoje, mais cedo, aconteceu a primeira manifestação organizada pelos sindicatos e pela maçonaria. Eu vou entrevistar agora o comandante de policiamento metropolitano, tenente-coronel Franklides Ribeiro. Boa noite, comandante. Como foi a movimentação hoje, já tanto que foi organizada pelas forças sindicais, quanto pela maçonaria aqui na Praça da Polícia? Boa noite. A operação foi um sucesso, sem nenhuma ocorrência de vulto. E o forte foi o emprego do grupamento de policiamento de proximidade. Esse grupamento presente com os manifestantes fez de dar segurança e a integridade física também dos manifestantes. Então, isso foi o ponto positivo, acompanhar as manifestações e vai ser dessa forma que nós vamos atuar no dia 15. Qual foi a contabilidade? Quantos manifestantes tiveram aqui hoje? Pelo movimento sindical, na faixa de 1.500 pessoas, e pelo movimento maçom, na faixa de 500. Vocês acompanharam todo o trajeto feito por eles? Todos os dois trajetos. Dividimos o grupamento e demos segurança para os manifestantes. E isso daí é uma determinação do governador, do comando da instituição, enfim, de aumentar a sensação de segurança também de quem está presente a manifestação. Esse é o diferencial por parte da Polícia Militar nesse evento. Obrigada, comandante, pelas informações. Amaral, foi recomendado também para os comerciantes aqui da área que eles fechem as portas durante as manifestações. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira, pelas informações ao vivo, direto do centro de Manaus. Pois bem, a insatisfação política trouxe de volta uma palavra muito ouvida na década de 1990, o impeachment. Grupos utilizam as redes sociais para convocar um protesto no país que pede o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Seu Amin é proprietário de uma ótica. Ele tem quatro funcionários e com o aumento dos impostos, o empresário já sente os efeitos da crise. As vendas caíram e hoje as pessoas se retraem mais para comprar. Então a crise abalou muito o comércio. Mas ele é apenas uma das milhares de pessoas insatisfeitas com a atual situação do país. Por isso, nas redes sociais, uma convocação para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O chamado pede que os brasileiros, neste domingo, saiam às ruas do país para exigir o afastamento da presidente, como a população fez em 1992 com Fernando Collor de Melo. Collor fez... se apossou da poupança do povo brasileiro. Ora, quem tinha o seu dinheirinho nas cadernetas de poupança, de uma hora para a outra, ficou sem nada, sem poder mexer em dinheiro. Depois é que vieram as correções, mas já era tarde. Todo mundo sentiu a dor no seu próprio bolso. Um momento que não é esquecido pelos brasileiros. Lembra que ele confiscou dinheiro. Inclusive, nós tivemos um caso que aconteceu aqui no 7 de setembro com a Barroso. Que o dinheiro que sobrou, que restou, para o cidadão que ficou com o fiscal dinheiro, ele pegou, tirou tudo em nota de 10 e saiu jogando na frente da biblioteca. Olha, essa parada aconteceu há 23 anos atrás. Eu vi senhora com 12, 13 anos de serviço, foi para a rua, e eu ficava muito triste que eu via aquele negócio, senhora sem marido, sabe? Trabalhava para sustentar seus filhos, o Fernando Collor botei na rua, assim, sem menos, sem mais. O termo impeachment tem gerado polêmica nas rodas de conversa e principalmente nas redes sociais. Mas será que as pessoas sabem realmente o que é o impeachment e como funciona? Não. Não faz ideia. Impeachment? Se eu sei, não sei, não sei responder. Estou em dúvida. Tirar a presidente do poder. O senhor acha que isso é possível no Brasil? É possível, sim. O impeachment é um afastamento que se dá ou para o presidente, ou governadores, prefeitos, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. É um afastamento que se dá através de uma demanda do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional é o ator, né? É um conjunto de deputados e senadores que tem a autoridade para solicitar e instaurar um processo de impeachment. A dúvida é se Dilma Rousseff pode mesmo deixar de ser presidente. Este cientista político explica que para o impeachment acontecer, é preciso que dois terços da Câmara de Deputados aprovem e, depois, mais dois terços dos senadores. É um pouco improvável, devido que o Partido dos Trabalhadores, eles possuem grandes alianças, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal. Então, é improvável que o governo não tenha dois terços a seu favor na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Outro argumento necessário para o impeachment é que haja provas judiciais contra a presidente e não apenas a insatisfação da população. Mas, caso seja aprovado pelo Congresso, quem assume a presidência do Brasil é o vice. E a única possibilidade de uma nova eleição é se o mesmo também for afastado, ainda na primeira metade do mandato. Aí, quem assume o comando do país é o presidente da Câmara dos Deputados, que vai convocar um novo pleito. Então, nós temos que prestar muita atenção em uma situação diferente e temos que ter cuidado com isso, para evitar uma luta fratricida, como se diz, uma luta entre irmãos, entre o próprio povo brasileiro. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo fim de semana e lembrando que amanhã tem Jornal em Tempo com a apresentação de Márcia Lasmar. Você fica agora com imagens ao vivo da Avenida 7 de Setembro, no centro da capital amazonense, com um trânsito bastante tranquilo para esta região, nas proximidades da Praça Eleodoro Balbo.